A paz do Senhor, povo de Deus, um abraço, pastor Gilvão Marques, na fé mais uma vez nessa manhã, como é que você está, tudo bem? Jesus Cristo é a nossa bandeira, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, acompanhando o pastor Gilvão na fé, onde você estiver em casa, no trabalho, largando aí do trabalho pra ir pra casa descansar depois de uma noite de trabalho, você, ei, você mesmo que tá aí no carro de aplicativo, vai começar seus trabalhos, um excelente dia pra você que vai pra escola, vem na fé comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai amado, Criador dos céus, Criador da terra, te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Deus. Vem agora, meu Pai, fazer uma obra de libertação, feitiçaria, magia negra, Pai. Vai neutralizando agora todas as forças ocultas, todas as forças, ó Deus, que trabalham pra derrubar essa pessoa. Há muita gente nos bastidores que torce contra o nosso progresso, mas maior é o Senhor, maior é o teu nome, Pai. Quero pedir pra que essa vida seja tocada agora, em nome de Jesus, que haja um milagre agora, neste novo dia. Recebe de Deus, recebe a presença do Altíssimo agora onde você está. Deus está tomando a frente, quebrando o laço, desmantelando toda a ação do mal, tudo aquilo que foi preparado pra te parar, Deus lhes fez agora. Declaro sobre tua casa, sobre tua vida, sobre tua família, proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu recebo e eu agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Olha, noite de bênção pra você, noite de vitória, que o Senhor te cubra e te guarde, em nome de Jesus. Diga amém.